SEJA BEM VINDOS ESPICARINOS QUE NÃO MANJAM A TRADUCTION OF THE ORIGIN BECAUSE THE ENGLISH IS NOT GOOD Eu sou o Lex, vamo jogar mais um Hardcore Xtreme Vamo jogar todo mundo, tá todo mundo pronto aí pra jogar um Hardcore Xtreme? Opa, com certeza, é nóis porra Opa, cacete a agulha, cacete o que aconteceu Paty? Matou seu amigo né? O coleguinha me reviveu, eu fui lá e batei ele Meu deus, sei lá quem for Ai caralho, esse negócio é bom jogo né cara Foi uma dele Você bastou? Ai amiguinho, ai amiguinho gente Vem aqui Gente, Daniel batendo na minha frente Me matou filho da puta Ai olha Olha, fizeram fazer tudo Me estupraram, me jogaram granada, me deram tiro Nossa, você é desses então Ai foi uma delicia Ai, quando eu ia pegar o cara? Vem, vem Vem em mim, Dodge Ram Ai não Esperai Uaaaah Uuuuuh Uuuuh Ui caralho, ai caralho Acho que tem uma outra Opa, qual que é a experiencia de jogar um Hardcore Xtreme? Uma experiencia cega Nossa hein, é profundo isso Não é? Porra E eu to Eu gosto de coisas profundas Tá vindo na minha frente, eu tô atirando. Eu estou sem palavras. Estou filosofando sobre a frase. Quem tava me matou, que ódio. Ai, caralho. Ah, revivi, revivi o amigo, o friend. Olá. Ketchups. Eu sou a Patmaionese. Não, só que não. Só que não é bom. Esse par não era, hein. Olha. Ai. Meu, meu KD deve estar tipo 2 barra 20. Esse é o meu. Novidade. Ah, que ótimo. Morre na pistola, desgraça. Olex, o seu está 9 barra 12. Tá bom, eu vou recuperar. Caraca, que triste. Eu fui quitado por dar muito team kill. Estou triste. Ai, caralho. É do meu coleguinha. Desculpa. Hardcore Xtreme é assim, rapaz. Sim. Eu vou revisar, eu vou revisar. Já foi, já foi. Eu não sei nem quem são os meus amiguinhos. É, é. É nóis, porra. Único canal do YouTube que tem hardcore Xtreme. É nóis que voa. 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 É nóis. Seus amiguinhos usam colet... Ah, cara. Assim, ó. Ô, pode. Seus amiguinhos usam aquela... Aquela capacetão lá. Você tem que matar os negão. Preconceito, mano. Agora vira o jogo do Hitler. Os negão. Pô, isso é desacato, mano. É desacato? Mas eu só vejo meu time. Ô, na faquinha. Quem morreu na faca? Ih, rapaz. Quem morreu na faca? Agora ninguém... Ninguém fala, né? Na faca ninguém... Achei o negão. Achei o negão. Aqui é... É... Preconceito zero. Explique mais como você achou negão. Mano, que estranho. Achei outro negão, mas ele me matou. Que dor de barriga. Ai, caraca. Então, tá acabando o vídeo. Tá acabando o vídeo, galera. Quem quiser mandar um recado aí, pode mandar. Eu sempre achei que o Lex, ele forçasse a voz. Eu não forçava. Eu sempre achei que ele forçasse a voz aí. Então aí, ó. Ó, os inscritos estão jogando aqui. Por quê? Porque estão no TS, porra. Isso aí. É sim, é nois, é dinheiro. Ai, matei meu amigo. É, mano. É nois. Ganhamos, mano. Triste. Agora que eu entrei, mano. Que servidor vocês estão? Estou. Eu tava torneio, hein? Oito barrador. Tira o Chewbacca aí, mano. Ó, Chewbacca aí. Agora, deixa eu só falar um negócio. Quem é que tá aqui no TS e tem canal? Quer mandar um recadinho? Eu. 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 Mas... Mas eu tenho vergonha. Então não fale? Que fofo. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Eu tenho, só que não. A parte de catsup tem canal aí, galera. Quer dê? Marnese. Eu, 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 eu pago, mas inscrito, deixa eu ver se eu tô pagando meu canal. Não. Não. Mas nem precisa, né? Mais alguém quer mandar um recado aí? Recado Rimei? Eu queria dizer que eu tô no YouTube. É nóis, porra. Dás dinheiro todo mundo aí. Mãe do Nagrobo. Mãe do Nagrobo. Na Record. Então falou e até mais. Só que não. Tô no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau.